Música Deputada Daíl Carneiro fala de projeto que beneficia consumidores quando a distribuição de energias renováveis. Nós sabemos que não somente aqui no Brasil como em outros países, a energia renovável como tipo eólica, solar, biomassa, são energias que ainda há um custo muito grande para implantação desse tipo de geração de energia. Porém, quando ela é integrada à energia elétrica através das suas subestações, energia essa gerada pelas hidrelétricas, nós acreditamos que já é hora de apresentar para o povo uma diminuição dos custos. Ou seja, daqui a pouco nós teremos energia de sobra. Da maneira que está sendo implantado os parques eólicos, os parques solares de energia, como já disse, ainda muito caros para implantação, mas já deve, ao ser integrado à energia elétrica gerada pelas hidrelétricas, deve sim, nós acreditamos que já é hora de ser oferecido um desconto ao consumidor final, quer seja consumidor residencial, quer seja consumidor comercial ou industrial. Portanto, nós apresentaremos esse projeto muito em breve para que seja assim avaliado pela comissão e a gente possa tocar à frente esse projeto objetivando cada vez mais desonerar as condições de vida do nosso povo, do nosso trabalhador, desonerando a indústria, desonerando o comércio e desonerando, na verdade, o consumidor final, o consumidor pessoal.